Depois de seu primeiro ano em Sweet Emery's, Marshall tem 16 anos e vai para o ano seguinte, sendo ela mesma a menina distraída, logo conhecendo mais a galera sendo louca na escola. E hoje eu vou ler a fanfix da Kemi e a Tami, que pediu para mim ler aqui no canal e eu li o comentário dela e ela comentou e eu não li a minha fanfix. E a fanfix é inesperadamente apaixonada, e vamos para o primeiro capítulo. Gente, se vocês tiverem fanfix, deixa aqui embaixo, tá, para mim ler em vídeo. Se vocês quiserem, é claro que eu continuei lendo fanfix, porque se vocês não quiserem, eu paro, e tudo mais. Capítulo número 1 Um novo ano em Sweet Emery's É, Sweet Emery's Despertador toca, 6h45 Pensamento de Marshall Aff, eu odeio acordar cedo. Espera, é meu primeiro dia de aula. Yes, finalmente vou ver Violet. Guarmin, a Rosa e o pessoal. Me arrumei depressa, com minha calça, meu tênis e meu moletom. Fui correndo. Chegando lá, o portão estava fechado. Mas só tinha Violet. Me sentei ao lado dela, na calçada. Marshall Violet Violet Que saudade! Que saudade! Violet Eu também, Marshall. Nos abraçamos por alguns segundos. Marshall Como foi suas férias? Peraí, eu acho que se Marshall é um menino ou uma menina... É, não... Vou descobrir dentro. Violet Foi bem, eu e minha família fomos a um parque e eu consegui desenhar o cenário de lá. Depois de... Depois de mostra. E você, Marshall? Eu não gosto... Eu não sou muito de sair. Então... Então eu... Eu não fiquei desenhando, ouvindo música. Então eu fiquei desenhando, ouvindo música, lendo livros. Cuidando do meu gato. Essas coisas. Violet Hahaha Só você mesmo, Marshall. O portão abriu. E eu e Violet entramos e ficamos esperando na... Os outros do pátio. Hã? Armin chega. E aí, Armin? Tudo bem? Ele estava com uma cara de quem não dormiu. Armin? Você está bem? Armin. Oi, gente. Desculpa, eu estava boiando. Não dormi direito. Por quê? Eu fiquei jogando Pokémon e assisti o último episódio de... Shinjeki no Konhoki. Bono. Violet. E Marshall. Sério? Pensamento de Marshall. Pô, sir. E eu me preocupei à toa. Marshall. Armin, desculpa. Está estragar sua felicidade, mas... Ainda vai ser mais temporadas de... Shinjeki no Konhojin. Armin fica com a cara desanimada. Desmanhadinha. Mas ao... Mas do nada, chega Alex todo brilhante com óculos de sol. Alex. Fala aí, galerinha. Cheguei. Cadê os aplausos? Marshall. Alex. Que óculos é esse? Alex. Alex. Eu não queria tomar esse sol e estragar minhas vistas. E eu fico ótimo com eles. Bem na cara do Alex fazer isso mesmo. Armin. Caio na gargalhada e eu e a Violet tentamos segurar. Ah não, entendi. Armin caiu na gargalhada e eu e a Violet tentamos segurar Armin. Parece um cego. Modelo que se perdeu. Eu não consegui segurar a minha também. Alex. Pelo menos eu não vou ter minhas vistas estragadas pelo sol. Ele se vira... Ele vira a cara. Marshall. Alex. São sete e vinte e dois. Não tem sol nenhum lá fora. A diretora fez um discurso e falou nas nossas salas. Eu e os meninos e Violet subimos para a sala. Nono A. Nove A. Acho que é nove A. Violet e Armin sentaram um do lado do outro na minha mesa. Não. Sentaram um do lado da minha mesa. A aula foi chata. Nós nos demos um jeito dela ficar divertida. Quando o sinal tocou, todos saímos da sala. E desenho... As escadas esbarrei com... Esbarrei no tachéu. Nós somos só conhecidos, amigos. Marshall. E aí, Cachéu. Como vai? Sorrindo. Cachéu. Hum. Foi. Passadeira. Ué, não era tábua? Ah, Marshall, menina. Cachéu. Viu? Até você assumiu. Ha 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 ha. Nem acredito que você caiu. Ha 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 ha. Vou ter que ir até mais tábua. Vou ter que ir até mais tábua. Ele desce as escadas. Pensamento. Ah, se eu te pego, Cachéu. Ah, se eu te pego. Ele já, ele já. Assim você vai tá. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nossa, já deu muitos minutos esse vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu li a fanfic da querida Kamiotomi. Inesperadamente apaixonados. Se você tem uma fanfic, deixa ela aqui embaixo. E dá o like no vídeo, por favor, gente. Porque eu, hoje eu tô gravando uns três vídeos. Um atrás do outro, pra postar. E eu vou gravar mais um quarto vídeo agora. Beijos. Até a próxima. E tchau. E tchau.